www.comanchiscountryshow.com We will, we will rock you Sing it now! We will, we will rock you Simplesmente diferente Vamos girar, girar, até o dia clarear A vida é muito culta, não vou parar Aumento o som da caminhonete Põe no doce, sem ter dó, toco um tião carreiro Um chitãozinho e chororó, sou metade santo Outra metade malandragem, estiloso Na fazenda e selvagem na cidade Eu sou meu jeito e ninguém não consegue me mudar Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar Joga lá em cima, vem! Livre é o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito Meio louco, imperfeito Não quero entender Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade Se você quer uma selvagem Que te vai sonhar? Vamos girar, girar, abra as asas pra voar Não existem limites Vem se entregar, eu acelero na balada E no meu rei se encontra a paz Não perco tempo pra dormir Eu quero é mais Liga o celular E eu só posso o coração Eu quero ouvir mais sim E menos não Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar Acordo em um canto E vou dormir em outro lugar Livre é o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito Meio louco, imperfeito Não quero entender Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade Se você quer uma selvagem Que te vai sonhar Livre é o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito Meio louco, imperfeito Não quero entender Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade Se você quer uma selvagem Vai, solta a voz É o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito Meio louco, imperfeito Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade Se você quer uma selvagem Que te vai sonhar No Manchins Country Show